O Senhor é a minha luz e a minha salvação. É uma afirmação do salmista no salmo de número 27 e eu acho tremendo, porque às vezes a gente enfrenta a situação na nossa vida, na nossa caminhada, que a gente fica preocupado, né, como vai ser. E às vezes o inimigo das nossas almas tenta nos intimidar, né, dizendo que a gente não vai conseguir, dizendo que não tem jeito. Mas quando eu olho para este texto, quando eu vejo esta referência, eu alegro o meu coração porque por mais que os meus medos sejam enormes, por mais que os meus temores sejam grandiosos, eu tenho um Deus, eu tenho a certeza de um Deus que é a minha luz e a minha salvação. E eu quero te encorajar, fica firme, o Senhor é contigo e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus.